Oxi, eu tinha a impressão de ter visto o react do Godzilla em real em dois canais. Correção, meu filho. Você viu, mas eles logo, logo foram retirados. O quê? Ah, não. Ah, sim. Salve, pessoal. E aí, como é que vocês estão? É, minha gente, vai falar de Godzilla em real. Essa desgreta de bicho que me deu problemas antigamente. E que hoje em dia também me dá problemas. Para muitos que não sabem, originalmente o react começaria com o have the goods in real. E, né, como vocês sabem, eu praticamente tirei do ar. E assim, praticamente, outros youtubers foram postando e tals. E, bem, eu estou fazendo esse aviso para cada youtuber. Espero que eles escutem esse vídeo e entendam. E, praticamente, seres como esse personagem que faz os elementos da natureza. Eu nunca entendi a lore dos cidadãos aí, mas tudo bem. Os elementos da natureza simplesmente verem os monstros assistirem o Godzilla em real. E, praticamente, o cara da escuridão ficando puto. Eu gostei. Eu gostei. O cara da escuridão ficou puto. Que ele se lasca. O que é assim mesmo? O escuridão é, geralmente, a coisa que a gente menos gosta. E, geralmente, muita gente fala, ah, eu amo a escuridão e tal. Mas, como se ele estivesse lá, ia pedir mentira ainda aqui, pelo amor de Deus. Enfim. E, agora, o Killua Fox. Mas, Pedro, por que não fala o nome do cara? Porque Killua Fox foi a única forma que eu consegui lembrar. O outro eu tive que pesquisar reacts para achar ele. E, foi lá, irmão. Desculpa. E, então, né, já sabe. Por isso que eu estou botando atrás de cada um para ninguém. Enfim. Mas, praticamente, enfim. Como que eu posso explicar? Minha gente, não postem nada de react. Ah, Pedro. Já que você denunciar, eles vão me denunciar. Pode me denunciar. Eu fui o primeiro. Acabei de falar, inclusive. Então, não tem problema nenhum. Inclusive, eu até falei no canal, no comentário da música. Que, com certeza, a pessoa nunca vai ver. A criadora disso daí. Por quê? Porque ela vai estar sempre ocupada com as animações. E, né. Eu acho que esse negócio de Godzilla deve ter traumatizado ela. Por que, né. Por que mais que a comunidade Godzilla seja... Não seja lá uma das maiores comunidades, com certeza. Ainda assim, é gente que ama negócio de monstros e tal. E, com certeza, ninguém encheu o saco dela pedindo. Faz rap daquilo. Faz rap disso. Faz nin 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 nin. Enfim. Mas, bora lá. Pedro, por que não podemos postar simplesmente os reacts do rap de Godzilla em real? Simples. Porque a criadora, praticamente, postou algo na comunidade dela. Que eu não sabia, porque, sinceramente, eu não sou de muitas comunidades. E, quando eu fui procurar, praticamente, me falaram. Ah, Pedro. Praticamente, uma alma nobre, graças a Deus. Me falou logo. Pedro, não posta esse vídeo, não. A criadora ameaçou dar strike no pessoal. Sim, você não ouviu errado. Strike. Não é strike de boliche, não. Mas, strike, strike mesmo. Aquele que derruba canal. Fui procurar e confirmou. Ah, Pedro, você deve ter traduzido errado. Não. Eu traduzi certo, porque, primeiro, eu aprendi um pouco de inglês na vida. Coisa que muita gente não deve fazer hoje em dia. E, é claro, sem problema nenhum. Eu fui pegar pela tradução do Google. E a tradução está certa. Ela dará strike sem problema algum. Um dos meus clientes geriu até para pedir autorização. Mas, eu acho que ela não ia deixar de toda forma, não. Acho que ela não ia gostar muito disso, não. Eu até entendo. Ela dá, dela e tal. Se ela não gosta, que peguem, enfim, sem dar qualquer direito. Entre qualquer coisa e tal. Mas, você até marcou o carro dela, eu sei. Mas, ainda assim, ela pode ainda se estressar. Por isso que eu acho que esse comentário que eu mandei para ela não vai ajudar em nada. De toda forma, por isso que eu vim explicar. Gachatubers, Gachatubers e Youtubers. Obrigado, hein, Ryan. Você é muito bom, hein. Nossa senhora. Obrigado por mandar mensagem no meu vídeo. Enfim. Praticamente, você... Praticamente, não postem nada do canal dela. Rap, react de rap, nada. Ela ameaça nada a strike sem problemas. É por isso que muita gente foi tirando. Porque almas nobres falaram para as pessoas. Amigo, tira esse negócio e não poste nada. Ela vai ameaçar dar strike. E eles fizeram isso. É o certo se fazer. É meio triste. É, porque dá ruim no conteúdo. Mas, né. Fazer o quê? É a vida. Inclusive, praticamente, eu também tive a ideia de postar dois vídeos do canal Canção Vermander. Que é praticamente as duas músicas. Que, no caso, é a música do Destorói. Com os Kajus R6. Mas, o Ren... Renku, não. É como é o nome? Enfim. O Jamstone Godzilla. Porque, né. Praticamente, é o Junior. Só que, de outra forma. E totalmente fudido. Porque o design não parece nem um pouco o Godzilla antigo. Além de outras coisas. Enfim. E, é claro. Última true form Godzilla. Fazer com que os personagens. Os Godzilla que apareçam naquilo. Pudessem reagir. Praticamente, o Godzilla receia. Godzilla, a última. Sem estar na true form, é claro. O próprio Godzilla, em real, estaria nessa droga. Porque, né. O bicho que veio do próprio inferno. Que mandou Deus ir aonde participar. Gigante. Muita gente iria, possivelmente. Daria umas boas views. Mas, né. Enfim. Como nem todos são flores. É isso. Então, acabou? Não, minha gente. Calma. Eu acho que já vai acabar. Calma aí. Respirem. Bebem chocolate. Te faz aqui, né. As tartarugas. Niga. Você expira um ar pelo cu. Depois solta. Inclusive, pra muitos que ainda querem música. Mas, não só vejam música. Vem só as animações da época. Porque é a animação do trabalho. Mas, enfim. Praticamente, tem outro canal que terá música. Que é, no caso, Daria Vezone. Praticamente, é lá onde ela postará mais músicas. Mas, enfim. O que eu ia dizer. Bem, além disso. Né. De toda forma, eu tenho dois avisos. Eu vou fazer, realmente, reviews. Seis reviews, no caso. Sim. Gamera vai ter uma review. E vou falar que é a coisa injusta. Mas, eu já vou falar o seguinte. As duas próximas reviews que eu fizer. Mesmo que demore. Porque, né. Eu tô praticamente estudando todo dia. Todas. Então, na hora. Depois de eu tomar um café. E eu já ligo o meu computador e tal. Se eu fico lá estudando. E só paro quando for almoçar. E, mesma coisa. Até jantar. Até uma hora antes do meio. Ou, pelo menos, até... Enfim. Praticamente, não mudo. Eu posso demorar. Mas, eu ainda vou postar. E eu vou falar o seguinte. Os próximos reacts. São, simplesmente, relacionados ao FNAF. A review do filme de FNAF. Sim. Eu fui fazer esse negócio. Eu fui fazer a review. Pra falar que o filme não é tão ruim. E aborda até coisas que muita gente não pegou em FNAF. E, é claro. FNAF Into the Beat. Ou, como muita gente chama. O Into the Beat. Epa. Esse Into the Beat parece ser algo curioso. Cê sabe. Eu tô afim. Eu não lembro desse livro. Eu acho que é dessa franquia aqui. Que tá aparecendo na tela. Mas, de toda forma. Se tiver nenhum livro que aparece. Essa cidadã aí. Pode ter certeza que pode mandar essa cópia aí. Ô, Superbeck. Ah, cê sabe. Pesquisas e tals. Eu e meu braço. Vamos fazer uma ótima pesquisa. Mas, enfim, minha gente. Espero que tenham gostado. Foi esse o vídeo. Eu queria esclarecer mais isso. Mas, em resumo. Caso queiram pular. Praticamente. Galáxia Tubers e Youtubers. Não postem nada. Na KSV Mander. E, possivelmente, de Jane Vison. E, sim. Ambas são as mesmas. Porque, possivelmente, ela dará strike. E fim de papo. É isso, minha gente. Espero que tenham gostado. É isso. Falou-se. E fui. Tchau, galera. Até uma boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.